Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos novamente a mais um encontro. Bom, nessa aulinha de hoje, nós faremos a correção de umas atividades que eu pedi logo no início do segundo bimestre. Eu pedi para que vocês fizessem a leitura das páginas 134 a 138 e responder essas duas perguntinhas. A primeira perguntinha era um pouco mais pessoal e a segunda pedia uma definição de algum termo. Então, vamos lá para fazer a correção desse exercício? Letra A. Os animais que conhecemos atualmente possuem parentescos com animais já extintos. Por exemplo, o atual elefante tem como ancestral um mamute. Em sua opinião e de acordo com o que já foi estudado, como os pesquisadores chegaram a essa conclusão? Bom, essa é uma perguntinha pessoal, como eu tinha dito anteriormente. Mas o que vocês deviam ter dito principalmente dentro dessa resposta? A gente já estudou a genética. Anteriormente, a gente estava estudando heredograma, fatores hereditários que foi descoberto por Mendel. Então, vocês tinham que falar aqui a similaridade entre as características que o mamute e o elefante possuem, porque eles têm características, eles compartilham dessas características em comum. Mas, além disso, os pesquisadores descobriram que o material genético dos fósseis, dos mamutes, a estrutura genética se parece muito com a do elefante. Então, a característica tanto morfológica, o que é morfológica? Aquilo que a gente observa, o fenótipo, é muito parecido. E também as características que estão lá dentro do DNA, que eles compartilham em comum. A questão de letra B, ela pede para que vocês definam o termo espécie. Bom, a gente está estudando a origem das espécies. E como não conseguir definir um termo desse? Muitas das vezes, a gente consegue dar exemplos do que é espécie. Mas, quando a gente pergunta para você, o que significa espécie? Aí, a gente para e fica pensando, mas eu não sei definir o que é espécie. Está aqui na ponta da minha língua. Eu consigo visualizar o que é uma espécie, mas eu não consigo definir. Então, está aí a importância da gente saber o que é uma espécie, antes de se estudar a origem das espécies, não é mesmo? E aí, eu reforço com vocês. Não esqueçam de utilizar fontes seguras. Por quê? Principalmente para esse termo, nós temos diversos significados na internet. Esse termo, em específico, ele tem diversos autores, diversos cientistas, que definem diferentemente o que seria uma espécie. A mais aceita para a gente são de alguns cientistas como o Maier e o Darwin. Então, é nesse conceito que nós vamos nos basear. Então, vamos lá. Como que ficaria esse conceito de espécie? Espécie, ela pode ser definida como um conjunto de indivíduos que compartilham características semelhantes, são capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. O que é gerar descendentes férteis? São descendentes que serão capazes de reproduzir novamente também. Tudo bem? Esse é o conceito mais aceito de espécies que nós temos. Então, galerinha do meu canal, a gente fica aqui por hoje. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar. Beijos e até a próxima. Beijos e até a próxima.